FAM I AM Se você tá gostando da série, o negócio é o seguinte, galera Eu reinstalei o Windows e perdi o save inteiro Então Pode faltar algumas coisas pra cá, mas eu fiz o meu melhor Aqui pra arrumar as coisas de volta Tá Falta a gente Agora eu tava esperando Pra arrumar Fazer uma fornalha, a forge Essa aqui é a Kate Essa aqui é a Raquel Raquel, salvei ela Cadê a Kate 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 aqui Isso aqui é Kate Elas trabalham com os bandidos, galera Elas não trabalham com a gente Agora de vez em quando temos uma visita dos bandidos Porque a gente salvou essas duas aqui Aí eles ficam enchendo o saco aqui Aí, maluco Aí, mano Você tá com a nossa base, hein, mano Qual é, qual é Cara, calma aí, calma aí Calma aí Eles não querem se acalmar, galera Então a gente tem que se preparar Ou seja Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer A fornalha Pra fazer Engrenagem Pra fazer mais Cofre igual esse aqui Pra guardar as coisas mais importantes Tá Falta aquela mini cidade Que eu já fui Eu não fui ainda Dessa vez eu não fui ainda Falta Voltar pro acampamento dos bandidos Que eu tinha ido, né Cadê os pregos, cara? Aqui Bom, pra construir A gente precisa de Planques Pedras Ok O problema vai ser as pedras Vão ser as pedras As pedras vão encher o saco agora Bom, vou guardar Algumas coisas aqui, ó Aqui a gente tá com muita coisa No inventário Beleza É muita coisa ainda Comida, remédio Coca-Cola Beleza É mais um remédiozinho aqui Os bandidos Vou botar aqui Tem uma faca a mais Eu vou guardar Ok Ok O cofre tá cheio ainda Tá cheio Tá cheio o cofre Mas vamos deixar aqui Quieto Por enquanto Vou deixar quieto Por enquanto Vou pegar as madeiras Aqui, ó Vou cortar Precisa de 20 Vou juntar as pedras 20 pedras E... Se aparecerem os bandidos Eu volto, galera Eu vou juntar as pedras Qual é desse acampamento Aqui na frente, hein Tô juntando pedras ainda, galera A stamina tá acabando Então eu vou comendo isso aqui Como que eu não passei aqui, velho É possível isso? Lá da minha casa eu não passei, velho Tá bom Quero ver como que a gente pode capturar a galinha, velho Vamos ver Nossa, ela rasgou um milhão, cara Que isso, cara? Que isso, cara? Vou te alcançar, sua bosta Eita, tem uma casa aqui com o zumbi? Ei, não tá no contrato não, hein Tchau, tchau, tchau Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Mochila! Mochila! Ahhhh... Tudo bem cara... Não tem mochila aí... É o desanimo cara... Não tem mochila... Nem lembro se eu fiz esse aí na outra... Na série... Que eu tava fazendo... Nem me lembro galera... Tomar um refri... Na verdade eu tô com fome cara... Eu deveria comer... Por que que eu tô andando com um balde na mão em? Ele tá no slot em baixo eu não tô vendo ele cara... Não consigo me concentrar nele... Beleza... Limpamos essa casa... Mais uma casa limpa... Dedetização... Cadê a galinha? Ah... Agora é nossa... Agora ela não foge mais... Vamos lá... Levar pra casa... Dor de cabeça galera... Bacaclogue... Eu não fiz nada... É um som... Nha-ngá... For себя em mente... Tem perseguição... Nossa, achei que eram bandidos cara, achei que eram bandidos saindo da minha casa, vai lá, vai To com quantas pedras? 8, 1, falta, falta um, falta muito, vou dar umas 5 Pegamos uma galinha Cadê as pedras meu deus? Onde que se viu que um local tu chega e não tem pedra cara? Não existe Peraí Ela rasgou, eu não tenho stamina suficiente para correr atrás dela, não tenho Não tenho galera, a stamina está ruim, vou tentar Olha para trás cara Vou dar um olê aqui, olê Tem algum refri aqui para tomar? Até que está com a stamina cheia na hora de correr atrás dela Eu acho que vou correr atrás de ti? Ai fora Vou atrás das pedras, termina a nossa fornalha, fornalha Se você parar eu vou te pegar Vai 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 Kate pega ela Kate Pega ela Cadê ela? What the fuck? É um truque de mágica galera Ela fez um truque de mágica na gente aqui Deixa eu correr atrás dessa ela, vamos fugir mais não né Bob Onde? 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 Bob Nome de cachorro pra galinha Cara, boca, Bob Cara, boca, Bob Nos trouxemos dois de cabeça pra casa, galera Bom, vamos lá Temos 16, faltam 4 Cara, eu tô Tão cansado de ficar procurando pedra Que eu vou pra estrada Quer dar pedra não? Beleza, nós vamos buscar as pedras Vamos buscar Um monte de pedras Beleza É Aqui eu limpei, hein, galera Limpei geral Limpei geral Não tem mais ninguém aqui Tem umas coisas aqui que eu deixei, né Deixei um monte de coisas, na verdade Vou pegar depois, já que estão nos armários aqui Eu não vou pegar Vamos lá Vamos lá Pegar as pedras ali Já dei essas pedras Aí 20, é 20 É 20, é 20 Agora falta fazer woodplanks Lá em casa Lá em casa E já era A minha atuação aqui é random, galera Então, às vezes, aparecem os bandidos Às vezes não aparecem Às vezes aparece zumbi Às vezes vem neblina Às vezes não Meio complicado Trever Muito random Muito aleatório Let's go, baby Tô arriscando, hein Esse aqui não é direção defensiva, não Esse aqui é direção perigosa Direção perigosa, galera Às vezes a gente volta pra casa E os bandidos estão ali Invadindo a nossa casa, hein Então temos que tomar cuidado Por onde que a gente chega Pera aí Pera aí Ah, não tem bandido, não Ah Na hora de fazer o vídeo Não apareceu nenhum bandido, cara Malditos bandidos É, essas monstras aí, galera Só atirando nos zumbis, tá Vai ter bandido passeando por aqui E elas não vão atirar Só atirando nos zumbis Por enquanto E atira, erra tudo, tá Ela atira umas 5 mil balas Pra acertar uma Ah Agora Agora, eu vou pegar a madeira de volta Aqui Precisamos de 20, é? É 20? 20 planks 20 planks Falta um... Temos 10? Opa, eu fico com medo Quando eu vejo a porta abrindo assim Vou ficar aqui escondido Eita, que que foi isso? Que que foi isso? Ah, Kate Kate, não me assusta, Kate Vamos fazer 4, 4, 4 Porque eu não sei durante essa hora O que que pode acontecer, galera Olha lá, olha lá, olha lá Kate entrou Kate saiu Fazer 4 Depois 4 Ah, é Os bandidos não vieram hoje, cara O que que tá acontecendo? Tô gravando Não queremos aparecer na... Na câmera não, cara Desliga que a gente veio Tá bom Eu não vou desligar, então Vamos, nós Mais 50 minutos trabalhando, hein, galera Vamos lá, vamos lá Chegou algum bandido ou não? Kate Chegou algum bandido? Me fala, Kate Me fala Não me deixa... Não me deixa na dúvida Nada A gente tá bem, Kate A gente tá bem? Beleza Ah, já chegou 20 Não chegou? Não chegou Opa E a Raquel Tá passeando, Raquel? Tá tudo bem, hein? Passei, hein Passei, hein E o Bob Tá fazendo o maior barulhão Opa, escutei o barulho De alguém andando na grama, galera Não sei se São bandidos ou não Não quero bandidos Pelo amor de Deus Deixa eu trabalhar, velho Nossa Eu juro Que eu quase atirei nela Eu juro Ah, se vocês atirarem nela Ela atira em vocês também, tá, galera? Ela se vinga Ela te mata Então, tá tranquilo Tá favorável Ah, peguei as peças lá Deve ter no carro Só duas Vinte Vinte também? Não, né? Building Building Aí Nossa, galera Ui Três horas Tá ficando de noite Tá ficando cansado Ninguém ajuda aqui Me Me Que barulho é esse? Tô super cansado mesmo O que aconteceu? Ah, eu tô cansado Eu não consigo terminar Um tiquinho, cara Um tiquinho Vamos dormir, vamos dormir Dormi umas oito horas Dessa vez Cala a boca Eu quero dormir Ah, peraí Antes de dormir, galera Opa Acordar morrendo de sede Aqui, cara Não vai, né? Oito horas Nossa, dez horas já? O que é isso, cara? Cala a boca Tô querendo dormir Bob Ah, elas estavam dormindo aqui no chão, galera Elas dormem no chão Bob É sério, cara? Vamos terminar o serviço aqui O que que tá faltando, cara? Ué Bugou? Qual é, cara? Ah, falta um pedacinho do negócio lá Nossa Devei um susto Achei que tinha bugado, cara Achei que tinha bugado, cara Aê, rapaziada Agora Temos o seguinte Nós podemos fazer o facão Qual é? Faca ao facão E aqui a gente pode fazer melt Depois do melt A gente pode fazer as engrenagens Mas eu não sei aonde, cara Por exemplo Dá um exemplo pra vocês Melt Deixar meltar Melt Deixar meltar Melt Deixar meltar Vinte e nove minutos Não dá pra colocar ninguém pra trabalhar aqui Beleza Não, tem problema Vinte e nove minutos Tempo real, né? Tempo real, não? Não, não é tempo real, não Ou é? Não, não é Aqui, engrenagem Onde que se faz engrenagem? Aqui, ó Pode fazer engrenagem aqui, galera A gente vai fazer o facão Depois a gente pensa no resto Vamos lá E aí, Keith Tudo bem? Bom dia Nem fala bom dia, né? Não dormindo no chão Tem que brigar comigo Tem que calma ali Vocês não querem usar? O que eu posso fazer? Vou esperar pra ver o facão Deve ter terminado agora Não é? Tô com medo de ter bandido Aqui na frente As bandidas não vieram, cara Não é possível Aí, beleza Terminou aqui? Terminou Boa, moleque Ok Facão Ah, dá pra colocar alguém aqui Pra trabalhar, hein Peraí Aqui, ó Vou botar a ragão Pra trabalhar aqui Cadê o facão? Tá aqui Uh Agora sim, galera Vai trabalhar Vai trabalhar Tá triste, é? Faz nada O dia inteiro O que é que tá fazendo? Ah, ela foi mexer Eu vou embora Mais engrenagens, galera Engrenagem Fazer duas Vou botar a raquel Cadê? Quero ver ela trabalhando Aí, aí, aí Carteira assinada Tudo Vai, vai, vai Não vai Já trabalhou? Caraca, ela é rápida, hein Ela é rápida, galera Bom, vou pegar mais peças aí Pra render Eu quero usar Deixa ver O que a gente pode construir? Ah, a gente tem que upar O nosso A nossa workbench 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 É, acho que nem vale a pena Muito aumentar Não, hein, cara Eu vou usar Arquiflecha mesmo Temos que fazer um gerador Cala a boca Que está Facão É bom pra ver esse facão Se a gente matar um urso Vou tentar procurar um urso Bora lá, procurar um urso Procurar um urso Aí, me arrependi Ter trazido Olha o urso ali, ó Galera, técnica do urso, hein Vem, 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 vem Corre Corre Corre, zigue-zague, zigue-zague Corre Corre Parou? Não parou Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Na hora que você ouvi que ele parou Parou? Parou Porque aqui ele chega em você E te destrói Ele vai te destruir Se ele chegar em você Então Cadê o facão? Facão Bugou mesmo, hein Ah, facão é melhor, hein, galera Vamos ver Se ele vai gastar tanto tempo Igual a outra faca Vamos lá Intestinos aqui 20 minutos Por unidade É, a mesma coisa Não achei interessante não, galera Na moral Eu não achei interessante Não achei interessante mesmo É galera que tá reclamando de um vídeo por dia Mas os vídeos são longos, hein Os vídeos Estão longos Vale pra dois Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver Vou ter que limpar meu inventário, galera Eu queria fazer um outro armário desse aqui Só que... Acho que eu vou fazer Só que nada Só que eu vou fazer Pronto Oh Eu trouxe dor de cabeça Pra minha casa, galera A gente tava bem até agora Nós trouxemos dor de cabeça Pra nossa casa Falta de respeito Não respeita Não fecha a porta Não posso ajudar assim não, cara Qual é? Cadê os bandidos? Desistiram, cara Cada vez que Que eles vêm pra cá Levam uma surra Não me assusta Na hora que eu tô fazendo Ah Agora vai rolar treta, galera Agora vai dar merda Hardcore, hein Agora vai dar merda Hardcore, galera Peraí, peraí Não é bom salvar a Dunant e a Nebelina Porque às vezes buga Isso aí Um tiro Eles vão ruxar nossa casa Oh, oh O que que é aquilo? Zumbi Beleza Eu vou cuidar Fazendo os armários aqui Por enquanto Quer saber? Eu vou tapar essa janela aqui Com o armário Aí não pode mais entrar Cadê? Cadê as moças? Atira nele Vai Bora Mete bala Morreu? Nossa, elas mataram, hein Mataram mesmo Vai daqui, maldito Não foi? Aí Representaram, hein É que eu passo vergonha no... No vídeo? Tá bom Juro, galera Que nunca mataram nenhum zumbi Nenhum Merruxaram uma vez uns 30 zumbis Nenhuma vez Mataram um Um Agora mataram, cara Tá bom O que que eu posso falar? O que que eu posso falar? Nada Eles mataram Tudo bem Tô passando vergonha aqui na frente da galera Tô passando Tudo bem Não tem problema É, afinal Me mataram também Bom, vou fazer outro armário desses aqui Ó Vou botar ele Aqui, meno Vamos lá Agora faltam os bandidos Os bandidos, elas não reagem mesmo Elas Elas ficaram traumatizadas Depois do sequestro Ó lá Elas veem o... Aparece o bandido Uuuuh Desmaia Cala a boca, Bob Eu tô vendo Eu tô me vendo matando esse Bob, galera Cala a boca, velho Vamos embora Pronto Aí sim Aí senti firmeza Como, galera? Hardcore Aqui as armas Aqui os pedaços de metal Aqui Vou botar tudo aqui Ó Ó Sobrou até uma engrenagem aqui, ó Agora eles não conseguem roubar a gente Os bandidos Se invadirem a minha casa Quando eu não tiver Uma vez, galera Eu tava voltando De uma viagem longa Que eu fiz E tinha uns Cinco, seis bandidos Aqui dentro de casa Invadiram a casa Entraram Fazendo a festa Aqui com as meninas Ei, ei, ei Cadê a dona da casa? Cadê? Eu tava lá viajando, cara E as meninas fazendo a festa em casa, cara Fiquei bolado Eu falei ainda, hein? Vocês não vão fazer a festa Enquanto eu estiver Trabalhando, né? Não, não Pode deixar Eu vou virar direitinho Na casa Cheguei aqui Tava uma rola Numa festa, galera Como? Meu amigo Cinco caras Sei lá o que Eu cheguei Oh O que que a gente tinha combinado? Eu não conseguia Tive nada Eu não conseguia nada A gente não tinha combinado De não fazer festa em casa Quando Não tem festa em casa mesmo? Ah Eu tô bem Chato pra caramba, hein? Sou chato, hein? Agora eu sou chato, hein? Salve vocês Eu, eu Sou lixoso Que salvou vocês, dele Eu Eu falo assim Eu falo mesmo Bom, agora vamos descarregar esse carro, ok? Porque eu quero viajar de novo Nossa, eu vejo alguém se mexendo Eu levo um susto Galera Vocês não podem imaginar como que eles chegam aqui Truc, truco, 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 truco Pá, 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 pá Chegamos mitralhando Me mataram uma vez Morri umas dez vezes aqui Morri e acordei De novo Me mataram É tipo o Rust, galera É tipo o Rust Esse aqui deveria estar com as armas Tem espaço nas armas? Tem Aí Aqui Agora a gente pode fazer o seguinte Nossa Ficou com medo A gente pode fazer Essas aqui Pra fazer aqui Machado Ó Quando acabar o machado Agora tem picarete Não sei pra que que isso é Picarete Machado Gasta duas Mas que compensa Se a gente ficar sem machado A gente pode fazer Agora Falta fazer o gerador Gerador precisa de que? Gerador precisa de seis E dez desse aqui Hum Eu não sei se vai Funcionar com gasolina Se não vai funcionar com gasolina Né Tá Aqui tem misturebe Aqui Mas eu não quero misturebe Aqui não Que isso, cara Os remédios Vou botar no armário, galera Remédio Vou botar no armário Armário blindado Coisas importantes Comida não é tão Remédio aqui Vazeia Vazeia o armário dos remédios aqui Juntar todos eles Num lugar só Esse aqui também é bom Cara, temos muita coisa Remédio MRE Remédio Bom Os remédios aqui É Deixar fora do alcance das crianças Que são essas duas malucas aí Que estão em casa aí Vão fazer a festa de novo Vou esconder o vinho Para não ter como beber Né Acho que estão bebendo lá Fazendo a festa Que isso? Nossa Tô morrendo de sede, cara Peraí Joga fora essa porcaria Dá uma garrafa cheia, dá? Estamos com fome? Estamos Isso aqui a gente tem bastante comida Enchei tudo na verdade Isso aqui vai ficar aqui Porque a gente vai sair Isso aqui vai ficar aqui Junta, junta Por que que ele não junta? Junta, é automático É automático Aí, três, oito Já, ó Pronto Oito Tem mais remédios aqui Que eu não botei no armário Sal Aqui Os panos Opa, o vinho aqui E aí, peraí O vinho fica bebendo aí, cara Enchendo a cara Pronto O vinho aqui E dá a senha Não dou a senha nenhuma Por que que aqui Eu não consigo juntar Bota foco em foco, galera O que é isso, cara? Eu não tô entendendo mais nada Kate, não me assusta Queria mostrar os bandidos pra vocês Mas eles não querem vir, não É, vamos fazer um novo Novo, novo Pê-de-cabra Acho que vai precisar de metal Vai precisar desses aqui Desses aqui Pê-de-cabra tá quebrando Então a gente já vai pra cidade lá A gente vai limpar geral na cidade Que susto, cara Bom, é isso aí Próximo vídeo A gente continua a partida aqui Indo pra cidade A gente dorme primeiro Que horas são? 7 horas A gente fica mais um pouquinho Com as meninas aqui Resolvendo uns negócios aqui Fazendo a grelinagem Dá pra fazer o gerador lá E no próximo vídeo A gente continua Abraço E Deixa o seu like Se inscreva E se inscreva Transcrição e Legendas Pedro Negri